Anualmente nos Estados Unidos desde 2016, participam quatro seleções nacionais de futebol feminino, os Estados Unidos e mais três. O Brasil, que na sua primeira participação terminou em quarto lugar, em 2021 ficou com o vice-campeonato e no ano passado terminou na terceira posição. Então vamos hoje para tentar aí um terceiro lugar novamente, já que essa é a disputa de terceiro e quarto lugar. O lado de lá do campo e daqui a pouquinho, Itanaka, Ishikawa, Iquitagawa, Hasegawa, Fujino, Hayashi, Koga e Hamano são as jogadoras do Japão. Apitou, começou, vamos para a disputa de terceiro lugar. A transmissão não é do Canal Gold, a gente recebe essa geração das imagens, então a escalação não veio, por isso passei aqui por voz e aos pouquinhos a gente vai reconhecendo as jogadoras. O Japão chega ali pelo meio, abre o jogo pela ponta esquerda, tenta fazer a passagem, a passagem é boa, chegou a Itagawa, conseguiu o cruzamento. Brasileira, um minuto e meio, ela faz o passe pelo meio, vai girando o Japão, o tapa da Ishikawa, dominou, invadiu na intermediária, bateu rasteira no cantinho. Na finalização da próxima vez, a bola chega até ela, ela olhou para o gol, bateu rasteirinha, tentou dar uma tacada de silêncio. E ó, artistas e jogadoras experientes dos dois lados, tem talento, usando a Chibili Viscamp para colocar todo mundo para jogar. Domina Marta, vira o jogo pela direita, pode vir cruzamento, Jaqueline, invadiu, pedalou, puxou para Marta outra vez, pediu de volta, a bola bateu, vai sobrando dentro da pequena. A Julia Bianchi, que deu origem a esse lance, o primeiro lance de perigo da seleção brasileira, não é assim, para o futebol mundial, feminino. ...feliz naquele jogo, que a Tamires tenta fazer o corte, bate de primeira, a bola sobra no meio, a Fugino consegue carregar, girou, bateu, rasteiro, bateu de novo para a direita do gol. Precisa ficar de olho na saída de bola também, é um problema recorrente, assim, acho que desde a Erapia, passos errados, então é isso, a seleção tem evoluído. Com essa seleção perigosa do Japão, tem que ficar de olho. Vem o Japão outra vez, lá no meio tenta fazer a marcação, Angelina, passou pelo canto esquerdo, por baixo. A seleção brasileira não pode deixar essa bola na intermediária defensiva. Para a cobrança. Pé direito na bola, Hayashi, faz o cruzamento da primeira trave, o toque, o desvio lá dentro, a bola bate. Toca de lado na Tarciane. Lá na direita vem buscar jogo a Marta. A canhotinha, camisa número 10 da seleção brasileira, capitã Marta. Tenta fazer o lançamento à frente, Jaqueline domina. Coloca no chão, pede a falta, foi puxada pelo braço. E arbitragem número 17 do Brasil. O Japão está no nosso grupo com Espanha e Nigéria, né? Vamos para a cobrança de falta. Lá dentro da grande área, o toque de cabeça. Dentro da grande área, a Fê Palermo. Ela acabou se chocando. E a bola passou à direita do gol da seleção japonesa. Está aqui, do Brasil. Hayashi conseguiu fazer essa cobrança e tirar essa bola de lá. A marcação da Tamiris fechou. Tenta, a Cristiane passou no meio, rolou para dentro da grande área. E o toque de letra para trás, para a chegada do Brasil. Vem o Japão para sair jogando, a marcação da Tamiris em cima. Conseguiu roubar essa bola, sobrou para a Angelina. No meio tem domínio. Priscila, tocou de lado, pediu de volta. A bola vai passando por toda. Sai trabalhando aqui com a sua zaga. Em toque à frente, para domínio da Fugino. E aí a falta marcada. Arthur Elias reclama, reclama também. O Futoshi Queda e o cartão amarelo para a Fê Palermo. Acabou segurando a Fugino. Está aí marcada a falta. E o cartão amarelo. Criou muito mais oportunidades. Lançamento à frente, para domínio. Chegou e chegou a Tanaka. Tentou passar no meio da zaga do Brasil. A batida por cima do gol. Conseguiu a Tanaka, uma boa jogada aqui pela direita. Passou no meio da zaga do Brasil. Rolou essa bola atrás e chegou a fugir. Na zaga do Japão. Sobe Fê. Para domínio da Priscila. Dominou no peito. Girou. Tenta fazer a passagem. A marcação fechou o espaço. A Hayashi acabou ganhando. Aqui a Tanaka. Domina mais uma vez. A bola está dominada aqui pela esquerda. Batida por um gol. Tentou Emendata Miris. Bate de perna esquerda. Ela passa à direita. Do gol da Yamashita. É tira japonesa. Mais uma tentativa da seleção brasileira. De tudo o que rola aqui no Canal Gold. Tenta sair jogando a seleção japonesa. A jogada é boa. O passe da Kazegawa. A busca aqui pela direita. Vai chegando a mano. Olhou para a grande área. Tem cruzamento de perna direita. O domina a batida. Gol. Tanaka. É do Japão. Numa puxada de ataque. A mano. Ela recebe. Olha para a grande área. Faz o cruzamento. A Tanaka tem tempo para dominar e bater. Não tinha chance para a Lorena. Olha a jogada da Kazegawa. Abriu o jogo pela direita. A mano levantou a cabeça. Fez o cruzamento. Não conseguiu cortar a Tarciane. E aí com espaço. A Tanaka domina. E não perdoa. Bate de perna direita. Um para o Japão. Zero para o Brasil Mari. Deu tudo errado para a seleção nessa jogada. Começa ali com a goleadora. 29 anos. Atacante do Japão. Marca o primeiro gol. Brasil mal demais na jogada. O Japão não tem nada a ver com isso. Aproveitou e abriu o placar. E vem o Japão de novo. Agora pela ponta esquerda. Para cima da Tarciane. Limpou para a perna direita. Bateu. A bola desvia. Saiu a Lorena no soco. Ela sobra aqui. Agora com a Shimizu. A Shimizu abre o jogo outra vez. Para Fugino. Conseguiu o cruzamento. A bola. Ela é volante. Tem essa característica mais marcadora. Mas hoje está um pouco desligada na partida. E o Brasil vem. Angelina. Colou essa bola mais atrás. Tem cruzamento. Para domínio da Priscila. Ela tenta carregar. Angelina aparece outra vez. Pintinho de volta. Batida. Bateu para fora. Chega a seleção brasileira. Com o domínio da Priscila. Ela procura alguém. Ela pede de volta. E bate de fora da Grandiária. Com a bola passando à direita do gol da Yamashita. Com a camisa da seleção brasileira. Foi justamente contra o Japão. Ano passado. No jogo. Canal Gold. Um grande abraço para você. Obrigado pela audiência. Vem para a cobrança. Bola dentro da Grandiária. O cruzamento. A bola sobrou. Bateu de voleio. Voleio de perna esquerda. Obetragem parava o lance. Marcando a infração. Quero aproximação de Julia Bianchi. A Julia Bianchi vem para poder jogar a camisa número 5. Ela faz a conexão direta. Cris. Dominou. Tocou na frente para a Priscila. Invadiu. Priscila. Bateu. E a Yamashita. A goleira do Japão. Faz a defesa firme. Na chegada do ataque brasileiro. A batida de... Se jogar contra. E para isso a seleção também precisa um pouco dessa calma. Precisa colocar bolas nos pés. No meio campo. Acertar aí. Para poder chegar o gol. Vem bola pela ponta esquerda. Vai chegando o Cristiane. Tentou o drible. Aí o momento em que a Cris faz o corte. Bom. A Marta autorizada para bater com a perna esquerda. Partiu Marta. Perna esquerda na bola. No cruzamento. Desvio. Tanaka cabeceou para cima. A bola cai atrás. Do gol. É escanteio. Olha aí a Marta no detalhe. Fez o cruzamento. Por pouco. A Tarciane não desvia. Cruzamento da camisa 10 do Brasil. Cruzou. Marta. A bola passa por toda a pequena área. Fica na mão da Yamashita. Marcação. Fecha o espaço. Rasegawa outra vez. A camisa número 14. É quem domina o jogo ali pelo meio. E que passe. E que passe dela. Pelo canto esquerdo. Outro cruzamento. Aqui na direita. da batida para fora. Incrível. Incrível. A balda Rasegawa lá na ponta esquerda. Tentou e cruzou. Aqui na Gawa. Ia fugindo de frente para o gol. 46 minutos. Armou para cruzamento. Esquerda limpou mais uma vez. Limpou de novo. Fez o cruzamento. Brasil. Perna esquerda na bola. Ela vai sobrevoando. Sobe bem Tarciane. Afasta de cabeça. É pênalti. A Cris levantou a perna para fazer o corte. A jogadora do Japão. Se choca com a jogadora do... Danieli Keski. Marca pênalti a favor da seleção japonesa. Vai autorizar a cobrança. Autorizada a Tanaka. Partiu para a cobrança de perna. Na direita a Tanaka. Bateu. Lorena. Defendeu a goleira do Brasil. O direito. Espalma a cobrança de perna. São Japonesa. Cruzamento dentro da pequena área. Sai de soco Lorena. Vai partir Asmin para a cobrança. Perna esquerda na bola. Toque de cabeça. Ela crava. Gol. É do Brasil. Era a gol que você queria. Toma. Na cobrança de escanteio. Cristiane faz o movimento perfeito. Uma cabeçada fatal. Antes da zagueira do Japão. Antes de você conseguir enxergar Cristiane no meio delas. Ela cabeceia e coloca a bola para cochilar. Vem cobrança de perna esquerda. Cruzamento dentro da grande área. O desvio. A bola está viva. Afasta a zaga do Japão. Tem lançamento à frente perigoso. O Tarciane. É tua, Tarciane. É tua, Tarciane. Coloca o corpo à frente. É forte a zagueira do Brasil. Faz o toque de lado. Perde a infração. Arbitragem manda seguir. E apita a árbitra. Apitou. Acabou. Termina o jogo. Um para o Japão. Para a partida de hoje. E assim, Tauei. Eu tenho uma... Pode ser ela mais uma vez. Japão e Brasil aqui no... E vem para a cobrança Seiko. Seiko para o Japão. Partiu para a cobrança. Pé direito. Lorena! Lorena! A jogadora do Japão bate mal. A goleira também. A Lorena pega. Ela cai para a esquerda e faz. Preparando para a cobrança de perna esquerda. Embaixo da trave Yamashita. Cristiane. Perna esquerda na bola. Autorizada Cristiane. Bateu. É gol! Gol do Brasil! Para começar da melhor forma possível. Yamashita por um lado. Cristiane. Lorena contra Nagano. Lorena abre os braços. Nagano para a cobrança. Pé direito. Bateu. Lorena! Brasil! Anagano bate fraco. Lorena de novo. É o terceiro pênalti que ela... Para a cobrança. Bateu o Tarciane. Pé direito na bola. Bateu. Ela crava! Gol do Brasil! Bate forte. Bate no cante. O gol está pequeno. Para a craque Rasegawa. Partiu Rasegawa. Para bater de pé na direita. Lorena! Foi! Bateu Rasegawa. O gol está pequeno. O gol está pequeno. Para a cobrança. Respira. Angelina. Se fizer, acabou. Partiu Angelina. Bateu. Acabou! Gol do Brasil! É gol do Brasil! É gol do Brasil! Angelina! O Brasil garante a vitória nos pênaltis em cima do Japão! A Bianga pedia. O Brasil tem que melhorar na cobrança de... O Brasil tem que melhorar na cobrança de.. O Brasil tem que melhorar na cobrança de.. O Brasil tem que melhorar na cobrança de poder.. Obrigado.